Bom dia povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite, gente! Uma paradinha aqui na beira da estrada, no caminho de Potossi, a 2,5 m de altitude e subindo ainda, já o fôlego começa a ficar um pouco mais curto e a gente deu uma paradinha e eu vou ver se eu encontro alguma flor para poder gravar para vocês, que aqui é uma região já bastante, além de seca, não tem quase vegetação nas montanhas. Então vamos ali gravar as florzinhas. Gente olha, o terreno é quase todo desprovido de vegetação. Aí o musgo se destaca. E a flor, gente, só a flor da vassourinha, ó! A vassourinha do mato. E ainda os pés são bem miúdos. Mas está cheia de florzinhas. E o jabuti aí dando essa liberdade para a gente poder parar e registrar as imagens. E mais no vale tem áreas de plantio. Pequenas, mas tem. Lá no fundo do vale, gente, olha o verde. Só que são plantios irrigados. Tem caixa d'água bem aqui embaixo. Cadê? Ali embaixo, gente, olha aquele círculo branco lá, é uma caixa d'água, essa aí, que provavelmente abastece para poder fazer a irrigação ali daquela residência. E aqui uma outra florzinha. E o vento, gente, geladinho o vento aqui no alto. Umas poças d'água que choveu. Apesar de ser uma região seca, de vez em quando chove. E aqui no chão, gente, as miurdinhas, ó! Apesar de ser uma região seca, gente, as miúdo, as miúdo, as miúdo. E aqui no chão, gente, as miúdo, as miúdo, as miúdo. E aqui no chão, gente, as miúdo. Gente, e a estrada a gente vai passar lá daquele lado, ó! E aqui tem uma flor, mas provavelmente só abre bem cedo. Agora já são duas e meia da tarde. Tá fechada. Ficou só o botão. E o ninho de formiga, que aqui parece com o pinzeiro. E aqui a plantinha tá dentro d'água. Cheio de sapinhos. De girinos. E a plantinha d'água florida. E um tapetinho aqui, ó! E aqui uma florzinha diferente, gente. Olha que graça! Bem miúda. Só que não para com o vento. Vamos parar um pouquinho. Segurando aqui com a mão, mas mesmo assim o vento embala. Bem pequena. Muito bonita. E as vassourinhas. Bem floridas. Mas eu estou em busca de uma florzinha que eu vi no caminho. Que parece 11 horas. Vamos ver se eu encontro. E aqui está a flor que a gente vinha vindo. E o Dalcio falou, parece 11 horas. E eu bati o olho. Falei também, parece 11 horas. Mas olha a folha, gente. Não tem nada a ver com 11 horas. Mas é muito linda, gente. Olha a cor viva. Essa é nova. E aqui, pessoal, o destaque para o musgo. Olha que lindo que é o musgo, gente. Eu acho uma beleza. Olhando assim, parece uma floresta. No meio das pedras. E aqui, gente, da mesma planta. Só que é a flor diferente. Essa é bem mais barbiga. E aqui tem mais dela. Um pezinho menor, mas já com flores também. Olha. E aqui as pétalas caíram. Sobrou só o talo da flor. Está cheio da florzinha por aqui. Aqui também já soltou. Ficaram só os talos. E ali à frente tem mais, gente. Deixa eu mostrar. Olha, não tem quase vegetação. Mas está cheio dos pezinhos aqui no meio das pedras. E o vento, gente, geladíssimo. Olha aqui que lindeza. Olha a beleza da flor. embalada pelo vento. É muito linda. E aqui mais da beleza dos musgos. Cheio de musgos. Cheio de musgos. E aqui atrás. Atrás do capim. Parece cabelo ao vento. Atrás do capim está a flor. E essa é muito bonita. E, gente, é o terreno todo pedregoso. E olha as nuvens. Nós lá no alto. Nós vamos entrar no meio daquela nuvem. Pode subir mais. E o jabuti está ali. E eu já vou indo. Vou voltando. Porque o nosso está me esperando. Gente, e aqui uma espécie de salmon baia. Diferente. Bem linda. Bem linda. Lembrando que agora nós já estamos a 3 mil metros de altitude. Acima do nível do mar. Então já muda bastante o clima, a vegetação. E lá longe é a estrada que a gente veio. Bem por ali a gente veio. E aqui, gente. Mais uma plantinha que cresceu. Cresceu aqui no vão das pedras. Junto com os musgos. e as samambaias. São mini samambaias. Bem pequenas. Gente, e olha as condições que a planta cresce e se desenvolve. aqui ó. No meio das pedras. Não se vê praticamente nada de terra. E assim mesmo ela se desenvolve. E aqui tem outra gente. Olha que charme. Dá a impressão que a florzinha está fechada. Talvez ela abra só de manhã. E agora já está de tarde e aí está fechadinha. Mas já muda, gente. Como que é interessante. Aqui a florzinha está aberta, ó. Lindinha também. Muito interessante. Cada região com as suas particularidades. E vamos embora para casa. Então é isso, queridos amigos. Eu já estou de chapeuzinho vermelho. Gente, está gelado. O ar é muito frio. A gente abre a boca. Já gela o dente. Gela a boca toda. Pensa na friaca. E eu com essa paisagem de cordilheira vou me despedindo. E quero agradecer a todos vocês que estão assistindo os vídeos. Estão colocando comentários. Obrigada, gente. Eu agradeço de coração mesmo. Beijos, beijos.